E aí, se você pudesse enviar uma mensagem para o mundo inteiro, o que seria? Manda salve, Godenot. Ah, não. Galera, estamos aqui no game chamado Exposed, seguindo no raciocínio de vídeos que estamos postando. Este game aqui é um game onde você tem uma pergunta e você coloca uma resposta. E a galera da sala vota para ver qual é a melhor resposta. Por isso que eu já comecei lendo, porque da última vez eu não tinha lido a pergunta e fiquei perdido. Então, a pergunta é, Isa pergunta, se você tivesse algo para falar para o mundo, o que você falaria? Manda salve, Godenot. Roblox. Roblox. Vamos ver. To love Taylor Swift. Meu Deus, mano. Meu Deus. Quando você mexeu com alguém, machuca. Entendi. Filósofa, né? Filósofa. Eu acho que eu vou votar na Taylor Swifter ali, mano. Eu também gostei mais. Eu vou votar na ela, porque ela é fã de Taylor Swift. Apesar do Manda Salve, Godenot, foi muito bom. Foi, é que eles não entendem. Mas é engraçadinho porque... Qual é o sonho mais estranho que você já teve? Como escrever isso, cara? É. Qual é o sonho mais estranho que você já teve? Talvez. Pronto. Que isso é... Quê? Vamos ver se eles entendem. Vamos ver. É uma referência. É um easter egg, uma referência. Vamos ver. Eu tô escrevendo em português. Tô nem aí. Eu escrevo em inglês. Hã? Que eu era um relógio. Relógio? Verdade. Concordo, Mimi. Nossa, eu teria medo desse sonho. Falou muito. Ciclope destruindo casa. Meu Deus. Biso da unha. My skull blew up and I flew. Vai, foi muito difícil. I don't have head... Entendi. Não tinha cabeça e eu consigo ver, é isso? Stranger Things, perfeito. Eu votei no da cabeça. Ah, não. Ô, você para de ganhar, hein, ô. Vou explodir ela aqui. Você é um bom dançarino? Ah. Você é um bom dançarino? Hum. Ah. Ah. Ih. Hum. Vamos ver. O que que tem na loja aqui? Passe VIP, mais palavras, mais tempo. Estatística do... Tá, temos estatística do líder aqui. Ih, ria, amor. Ih. Você não entendeu? Aham. No. Vamos ver. Yeah. Yes, yes, yes. Dançar Tinky Toic. I don't know, mas eu danço. É, mas eu danço. Yeah. É, tem que ser fã de Taylor. Eu coloquei dançar cu duro. Hum. Colocou? Coloquei aí. É, dança cu duro. Vou votar em mim mesmo, porque ninguém entendeu o Michael. Eu entendi o Michael. Você falou, ih. Michael não fala ih, fala. Ih. Ganhei o ponto. Qual é o seu videogame favorito? Agora o bicho pega. É o jogo, né? Qual o seu videogame favorito? Ah, não sei o que é. Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o nome de jogo. Não. Vou colocar The Sims, só pra galera votar em mim. Ué. Videogame. Game. As vezes a tradução falha. Vamos ver. Coloquei The Sims. Pronto. Vamos ver se as meninas vão votar em mim. GTA. É legal também. Vamos ver. Rablex. Rablex. Not this. Não esse. Que isso, menina? The Sims. The Sims. Tem mei. Vamos lá. Roblox. Ah, as duas ali. Então nem votaria em uma das duas. Também não. A carinha de feliz ainda. Nossa, que até convincente. Eu vou votar no The Sims. Ah, como vota no The Sims? Porque eu não tive... Meu, eu já joguei... Que isso, GTA. Ah, GTA. Ah, tá. Que susto. Pensei que ia mandar no nó de... Ah, você empatou. Giate. Qual superpoder você gostaria de ter e por quê? Meu Deus, eu escrevi... Teleport for teleporte. Teleport for teleporte. Tipo, teleporte para teleporte. In all the world? Visible. Não queria ser invisível, mas eu não quero colocar teleporte também. Tá, pronto. Eu coloquei invisible to see people. Eu coloquei teleporte for teleporte Disney. Ah. Vamos ver essas meninas. Parar o tempo, por que não? Invisible to see people. Tá. Boa. Fly because... Vamos ver. Eu acho que elas vão votar em mim só por causa da Disney. Vamos ver. I want to be Spider-Man. Quem não quer ser o homem? Ah. Verdade, Livi. Nossa, nunca concordei tanto. Eu votaria na Livi, só pelo... Eu vou votar em você por causa da Disney, que eu também queria. Eu vou votar no seu porque... Porque realmente invisível é uma boa habilidade. Porque você é invisível. E você consegue curiar se as pessoas estão falando mal de você ou não. E quem não garante que você pode ir para qualquer lugar invisível, porque ninguém vai te ver. Exato. Só não pode deixar encostar. Só não pode deixar encostar em você. Aham. O problema é ser... Aquele problema que é... O poder só ativa se você estivesse em roupa, porque senão você não fica invisível. Ah, não. Pelo amor de Deus, né? Ah, eu. Invisible to see invisible. Tá. Pausar o tempo. Parar o tempo, por que não? Mas por que não? Qual é a pior mentira que você já acreditou? Nossa, eu vou colocar um... Que as meninas vão chorar no travesseiro. Ai, o que você tá fazendo? Ah, acho que... Eu acho que censurou. Ih, o que você escreveu? Eu tinha colocado zoando. I love you. Eu coloquei também. Então, só que tipo, apareceu hashtag em tudo. O meu não. Porque tem aquela... Aquele... Memezinho, né? Qual a mentira que... A pior mentira que você já acreditou? Que é o mais comum. Então... Eu coloquei a I love, eu não acredito que eu coloquei o mesmo. É capaz de ficar três pontinhos. Ah, ridículo. Tem que descobrir. Ah, não, véi. É uma mentira tão forte que nem elas querem acreditar. Eu matei alguém. Que horror. Que horror, menina. Ah, véi. Que tristeza. Eu vou botar no seu só porque eu sei qual que é o seu. Eu também vou botar no seu só porque eu sei. Deixa eu ver. Mas qual que é o seu? Ah, o meu é o separado, o seu é tudo junto. Good night. I love your vids. Daí fala. Oh, my God. Mas, gente, do nada. Do nada. Yes. I'm your biggest fan. Não, não é possível, mano. Para de ser falsa. Nossa. Tá, já entendi quem conta a pior mentira, então. I kill somebody. Sem ONG. Você. Boa, amor. E eu botei você também. Qual é a sua comida favorita? Ai, caramba. Essa pergunta é muito... Escreve em inglês. É assim? Tá. Eu não sei se é assim, tá? Mas eu escrevi assim. É... Tá, eu vou colocar tudo que elas gostam. Porque eu quero ganhar voto e é tudo que eu gosto também. Eu coloquei uma coisa que normalmente criança gosta. Então, eu coloquei coisa que... Não sei se é criança, né? Mas enfim. Criança gosta, mas eu sou uma criança também quando eu vejo essas coisas. Porque eu como gostoso. Olha lá. Ah. Verdade. Nossa. Pizza, hambúrguer e ice cream. Nossa. Pizza. Muito básico, querida. Eu já fui mais completo. Massas. Que isso? BR? Do nada? Espaguete. Eu não sei se é assim que escreve, mas escrevi. Pasta. Starbucks cake pop. Ai, ele é muito gringo. É muito. Oh, my God. Ela vai no Starbucks comer um Starbucks pop rake rater. Um cake pop star pop. Oh, my God. Massas. Ah, sai fora, né? Pizza é massa. Hambúrguer tem massa. Ai, Starbucks cake pop. Ai, meu Deus. Ela está jogando no iPad dela. Qual é o melhor conselho que você já recebeu? Nossa. Eu vou colocar um triste aqui. O melhor conselho que eu já recebi... Ai, essa. Pronto. Eu não sei se é assim ou se tem um win. Mas daí, enfim. Eu acho que eu escrevi errado, mas tudo bem. Eu percebi que aqui não acaba o tempo quando todo mundo escreve, né? Pelo jeito, antes. Eu acho que sim. To go to the Taylor Swift movie. I believe you. Meu triste. Karma. Oxi. Nunca mais só, hein? Ai, Godenot is in my server, oh my God. É isso, galera. Bom, é o seguinte... Seguinte, galera. É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixou o like. Pode já. Mano. Não me esqueceu de se inscrever. Ai, a Ju já deu bem. Até o próximo vídeo. É isso. Valeu, falou. Falou. Não te esqueceu de se inscrever. Não. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma